E após um longo período de briga, Flamengo e Globo fazem as pazes e emissora pede socorro ao Mengão em um contrato na mesa que pode gerar 50 milhões de reais nos cofres do Flamengo já no início do ano. Fala meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando de um contrato renovado, porque o Flamengo anunciou ontem de forma oficial a renovação de contrato com a atacante Cristiane, que fica no Flamengo até 2026. Ela que é tido como a mamãe Cris e já tem já uma experiência, já joga futebol há bastante tempo, renovou o contrato com o futebol feminino do Flamengo e fica mais duas temporadas no Mengão. Por falar em renovação de contrato, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ontem ao O Globo, o jornal O Globo, na coluna de esportes, e disse A proposta está na mesa. O contrato dele termina 31 de dezembro. E é claro que a partir da eleição pode haver uma continuidade. A gente vai ter esse período de 20 dias, porque no dia 1º de janeiro já é outro presidente. E aí ele pode firmar o contrato do jeito que ele quiser com o Gabigol. Mas até 31 de dezembro eu botei na mesa um contrato que, se ele quiser, eu vou renovar. Minha caneta e tinta só seca dia 31 de dezembro. Landim, mano, meteu o pau. O negócio é o seguinte, eu botei o contrato na mesa do Gabigol e até dia 31 de dezembro eu tenho caneta e tinta para assinar o novo contrato dele. Eu não estou deixando ele ir embora. Tem a proposta. Então, se ele for embora, é porque ele encontrou alguma coisa melhor. Eu acho que ele também quer ficar no Flamengo. Agora eu acho que as coisas precisam se juntar. O Flamengo precisa ter a perspectiva de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos. Então, o Landim deu uma entrevista e voltou a falar da renovação de contrato do Gabigol. Essa novela que já se arrasta todo esse ano de 2024, desde o começo do ano, renova, não renova, renova, não renova. E era no ano passado, aí veio a questão do doping. E aí acabou que foi. Nós já estamos já no dia 2 de novembro hoje. E até o momento o Gabigol não assinou um pré-contrato e também não renovou o contrato com o Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de Rede Globo, que pediu socorro ao Flamengo. Flazueiro, que história é essa? Gente, o negócio é o seguinte, vou explicar pra vocês, pra vocês poderem entender. Com a ascensão dos clubes cariocas, cara, eu tava pensando, se for parar pra pensar, Libertadores da América pode vir pro Rio por três anos consecutivos. Flamengo 2022, Fluminense 2023 e agora o Botafogo tá na final em 2024. Futebol carioca tá numa ascensão muito grande, sem contar, no ano passado, Flamengo e Botafogo brigaram aí pelo Campeonato Brasileiro, no ano passado o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil, no ano retrasado o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Então o futebol carioca tem tomado um protagonismo diante do cenário nacional. Com isso, a Globo decidiu querer voltar a exibir o Campeonato Carioca e pede ajuda ao Flamengo, pede meio que um socorro ao Flamengo, pro Flamengo meio que tentar fazer o meio campo ali com a Fergie pra poder, a emissora voltar a exibir o Campeonato Carioca. Só pra lembrar vocês, a Globo exibiu o Campeonato Carioca até 2021. Quando houve uma confusão entre o presidente Rodolfo Landim, a Fergie e a Globo. E ali a Globo abriu mão de transmitir a competição, meio que foi embora. Por um tempo foi transmitido em canal de YouTube, foi transmitido em alguns outros aplicativos, aí depois foi pra Band, chegou a ser transmitido também na SBT, na Record. Enfim, a ideia agora é a Globo voltar a transmitir pelo menos os jogos da TV aberta. A Band tem contrato com a Fergie e também com a Brax, que é dona dos direitos. Com isso, a Band continuaria exibindo jogos, mas a Globo também passaria a ter o direito de exibir jogos do Campeonato Carioca e a Globo meio que conta com o Flamengo. Uma coisa é boa se a Globo voltar, o Campeonato Carioca voltar a pagar premiação. Antigamente, o Flamengo recebia premiação. Depois que a Globo saiu, essa é a realidade, não tem mais premiação no Campeonato Carioca. Então assim, se a Globo voltar, o Flamengo volta a receber também as premiações. O Flamengo volta também a receber essa questão mesmo de premiação e tudo isso. Então seria bom se a Globo voltasse por conta disso. E dos direitos de transmissão, o Flamengo poderia ganhar aí somando Band, Brax, tudo, uns 50 milhões de reais, o que seria bom pro Flamengo já começar o ano com essa grana no cofre. Seria muito importante para o nosso Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, falar de final, porque amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã e a arbitragem já está definida para esse jogo. O árbitro principal, Rafael Klein, ele é árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. O assistente 1, que é o primeiro bandeirinha, aquele que fica do lado do banco de reservas ali, vai ser Rafael Pires, ele também é árbitro FIFA de Goiás. E o assistente 2, vai ser Bruno Rafael Pires, desculpa. Bruno Rafael Pires, o assistente 1, o assistente 2, Bruno Bochila Bochilia, ele também é árbitro FIFA do Paraná. E o árbitro de vídeo, Caio Max, Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, desculpa. Esse aí é o combo da arbitragem para esse jogo de amanhã. Lembrando, o Maracanã vai estar lotado e nós vamos fazer uma super cobertura. Amanhã, Flazueiro TV vai estar com uma moto no Nindurubu para poder vir seguindo ônibus. Amanhã, a gente vai estar com uma moto no Hotel do Galo para vir seguindo ônibus. Transmitindo o pré-jogo direto do gramado. Então, vamos estar no gramado ali, fazendo aquela transmissão bacana para vocês, legal para vocês. Vai ter muita coisa boa amanhã. Então, você não perde por esperar. Faz o seguinte, amanhã, a partir do meio-dia, a nossa live começa. É meio-dia, né? A partir do meio-dia, meio-dia e meia, vai. Meio-dia e meia, a nossa live começa e vai ser uma super cobertura, uma super transmissão para todos vocês, tá bom? Bom, mudando de assunto aqui agora, falar sobre tática, porque hoje é o último treino do técnico Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele vai precisar ter uma habilidade para montar esse time, principalmente no meio-campo. A grande dúvida é, quem entra de primeiro volante, ele tem a opção do Alan, ele tem a opção do Everton Araújo, o garoto, e ele tem a opção do Alan Everton Araújo e de adiantar o Léo Ortiz. Eu, tô falando do Guilherme, sou contra adiantar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz hoje, jogando de zagueiro, ele é o melhor zagueiro que a gente tem. E tá jogando muito bem na zaga. Então, eu manteria, eu, Guilherme, manteria o Léo Ortiz de zagueiro. Eu não adiantaria o Léo Ortiz. Colocaria o garoto ali de primeiro volante, dependendo o Gerson de segundo volante, e botaria o Alcaraz e o Arraja e Caeta no meio, e o Gabigol e o Michael, ou o Gonzalo Plata e o Michael na frente. Eu faria assim, montaria o time desse jeito. Queria saber de você, como é que você montaria? Colocaria o Léo Ortiz de volante, ou colocaria o garoto ou o Alan de primeiro volante? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para todos nós. Tá certo? Galera, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com mais ombro-negros. É importante? Queria pedir pra você fazer isso, compartilhar e trazer mais e mais ombro-negros aqui pra assistir o vídeo com a gente. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito no nosso crescimento, e é claro que vai ser muito importante para todos nós, tá certo? Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau.